Olá, gente. Denúncia gravíssima de corrupção na área da saúde do governo Bolsonaro. Estão trocando a vida do brasileiro por um dólar por dose. É uma corrupção das mais nojentas que a gente já viu. Vou esperar vocês entrarem aqui para a gente falar um pouco sobre os escândalos sucessivos de corrupção, de ladroagem no governo Bolsonaro na área de saúde. E alguns esclarecimentos que eu acho que é importante. Já tem gado acordado de manhã cedo, rapaz. Mas vamos lá. Esperar vocês entrarem aqui. Mais uma denúncia gravíssima de corrupção envolvendo não só a vacina Covaxin da Índia, mas também a AstraZeneca. Então, vocês estão chegando. Vamos ver. Esperar vocês chegarem. Bom dia, bom dia a todas e todos. Olha, a gente estava aqui debruçado, investigando, denunciando e discutindo no plenário as gravíssimas denúncias envolvendo a compra da Covaxin. Primeiro, deixar uma coisa clara. Corrupção não se dá só quando você paga o seu interesse ou o ato ilícito. A própria tentativa de corromper já é crime. Então, essa desculpa do gado, essa desculpa da rede bolsonarista de dizer, não, mas não consumaram o fato. Não precisa para ter crime de corrupção. Vamos deixar isso claro. Primeiro ponto. Mas vamos entender o que aconteceu. Primeiro com a Covaxin. A Covaxin, ela ainda em teste, com tecnologia menos avançada e foi mais caro. Eu fiz ontem no plenário uma comparação que eu vou fazer para vocês aqui. Vamos lá. Acabou a mamata. Imagina. Imagina se não tivesse acabado. Mas vamos nessa. Preços, doses e prazos. Vamos entender isso aqui. A Pfizer tinha um prazo de 330 dias, custava 10 dólares a dose. A Janssen, que é uma aplicação só, 184 dias. 10 dólares a dose. A AstraZeneca, a que eu tomei a primeira dose, inclusive, 123 dias, 3,65 a dose. E a Covaxin, 97 dias, um prazo muito menor, 15 dólares. 15 dólares. E o que a gente descobre? Que o Bolsonaro, no governo Bolsonaro, se exigiu que a Covaxin fosse liberada antes da liberação da Anvisa. Essa era a grande pressão que tinha dentro do Ministério da Saúde, que foi denunciado pelo funcionário de carreira, irmão do deputado Luiz Miranda. Pois bem, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Ora, o que acontece nessa história que a gente precisa entender? Primeiro, vamos lembrar. Lembra quando o Bolsonaro começou a falar aquela bobagem que a pessoa pode tomar vacina e virar jacaré? Uma coisa que é inacreditável que um presidente da República tenha falado aquele tipo de coisa. Nenhum presidente, mesmo de extrema direita, nunca usaram de tamanha estupidez. Tamanho preconceito, tamanho desserviço. Há uma quantidade hoje de brasileiros que não quer tomar vacina, o que é inimaginável. Tem também no mundo inteiro. Mas vamos lá. O Bolsonaro dizia, não vou liberar antes da Anvisa. Falou isso pra Pfizer. Ora, mas a pressão da sua base do governo, liderada pelo seu líder do governo, o senhor Ricardo Barros, daqui a pouco a gente vai falar dele, líder do governo, membro do PP, né? Líder do governo Bolsonaro. É quem tá por trás de muita coisa. E ontem, durante toda a sessão, não se pronunciou. Não foi ao microfone falar. E eu cobrei isso publicamente. Mas vamos nessa. Nesta compra da vacina Covaxin, surgiu uma empresa intermediária dessa compra. A empresa se chama Precisa Medicamentos. De quem é essa empresa? De um sujeito conhecido como Max. Ele é Francisco Maximiliano. É uma figura conhecida já em Brasília. Ele, só pra você ter uma ideia, ele é dono da Precisa, que mediou a compra da Covaxin, por onde passou o grande esquema de corrupção. Denunciado pelo deputado Liz Miranda e pelo seu irmão funcionário concursado do Ministério da Saúde. Pois bem. Esse mesmo cidadão, Francisco Maximiliano, ele era dono de uma outra empresa, chamada Global Gestão. A Global Gestão... Vamos começar a juntar os fatos, só pra que a gente possa entender tudo. A Global Gestão, do mesmo Max. Maximiliano, ele teve um contrato. Ele tem contrato há muito tempo. Mas ele teve um contrato no governo Temer, para entregar medicamentos para doenças raras. Olha como a corrupção na área da saúde é tão mais criminosa e mais perversa. Ele, era dono da Global Gestão, recebeu um contrato de 19 milhões para entrega de medicamentos para doenças raras. Sabe o que aconteceu? Ele não entregou esses medicamentos. E ele tem um processo contra ele. Sabe quem era o ministro da saúde do Temer? Na época deste contrato fraudulento do senhor Francisco Maximiliano, que hoje é dono da Precisa? Quem era o ministro da saúde? O senhor Ricardo Barros. Ricardo Barros, hoje líder do governo Bolsonaro. Tá dando pra começar a entender? Esta empresa, a Precisa Medicamentos, teve um aumento de contratos no governo Bolsonaro de 6 mil por cento. E ele ficou amigo de muita gente. Entre eles, o senhor senador da República, Flávio Bolsonaro. Aliás, mexeu, fedeu, aparece o nome do Flávio Bolsonaro. É impressionante como é que esse rapaz é atraído pelo cheiro de titica. Mexeu, fedeu, tem o nome do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, filho do presidente, o mesmo que responde por crime de rachadinhas, né? Quando era deputado estadual, aliás, foi deputado estadual comigo aqui no Rio de Janeiro. Ele, o mesmo que comprou uma mansão sem ninguém saber como, o mesmo que já comprou imóveis com dinheiro vivo, aliás, uma prática da família Bolsonaro, comprar imóvel com dinheiro vivo. Essa mesma figura, né? Levou o Maximiliano, o Francisco Maximiliano, o mesmo dono da Precisa, dono da Global Gestão, amigo do Ricardo Barros, o Flávio Bolsonaro levou no BNDES. Pra que tivesse facilidade e empréstimo pras suas empresas. O filho do presidente da República e senador Flávio Bolsonaro. Vamos entendendo. Vamos entendendo essa engenharia do caos, engenharia da ladroagem, né? Porque, vamos combinar, o povo gosta da palavra simples. Político ladrão. A gente tá falando de político ladrão. Se trata disso. O povo entende isso. Político ladrão. Mas vamos nessa. O servidor, Luiz Ricardo Miranda, afirmou ter sido pressionado como nunca tinha visto pra acelerar o contrato com a Covaxin. Tô falando só da Covaxin por enquanto, ok? Ele foi pressionado pelo senhor Alex Leal Marinho, que era do setor de logística de insumos, ligado a Elcio Franco. Todos vinculados ao ministro Pazuello. Lembram do ministro Pazuello? Pois bem, isso tudo tá dentro de um mesmo governo, né? Dentro do governo Bolsonaro. O que que Bolsonaro diz? Ele não sabia de nada. Eu não tenho como saber de tudo. Na verdade, o problema é ele não saber de nada. Não é ele saber de tudo. Ele não sabe nunca de nada. Ele é, além, né, de um fanático, de um obscuro, além de uma pessoa violenta, que defende tudo, ele é um incompetente. A gente tá falando de um presidente que é incompetente. Mas não é verdade que ele não sabia de nada. Não é verdade. Por quê? Porque o próprio Luiz Miranda, em depoimento na CPI, disse o seguinte. Diante do que o meu irmão dizia, diante das pressões, eu fui ao presidente Bolsonaro e comuniquei a ele de que estava havendo um grande esquema de corrupção na compra da vacina. E segundo o deputado Luiz Miranda, quem diz isso não é um deputado da oposição. É um deputado da base do governo. Luiz Miranda é da base do governo. É próximo ao Arthur Lira, ao Ricardo Barros, ao Bolsonaro. Frequenta o Palácio Alvorada. É amigo dos filhos de Bolsonaro. Este deputado da base é que diz o seguinte. Ora, vou avisar ao presidente. Foi ao presidente que avisou. E o que, segundo o Luiz Miranda, o que o presidente disse pra ele? Isso é coisa do Ricardo Barros. Ricardo Barros, o líder do governo. O mesmo que foi ministro Temer. O mesmo que fez contrato com a Global Gestão e agora traz a Precisa Medicamentos. Do mesmo dono. O senhor Francisco Maximiliano. O Max, como é conhecido em Brasília. Ora, vamos nessa. A gente precisa entender. Quando a gente fala assim, tem corrupção. Bolsonaro é isso. Que corrupção é essa? A gente tá falando da área da saúde. A gente tá falando de vida. A gente tá falando de uma coisa que tirou a vida de 515 mil brasileiros. Todos nós. Eu, você que tá assistindo, tem mais de mil pessoas. Todos nós perdemos alguém conhecido, alguém que amamos nessa pandemia. E isso podia ter sido evitado. Porque esses caras fizeram um mercado de corrupção, de negócio, de ladroagem, de picaretagem. Com a compra da vacina. Nós poderíamos ter os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, as nossas tias e tios vacinados. Essa vacina demorou. E ontem nós colocamos essa frase, né? Que é da minha equipe, dizendo. Não foi negacionismo. Foi corrupção. Eles não compraram a vacina no tempo. Não é porque não acreditavam na vacina. Porque eles são fanáticos. Não é porque são ladrões. É porque são ladrões. Não compraram a vacina a tempo de proteger o povo brasileiro. Porque roubaram. Porque são ladrões. É disso que a gente tá falando. Não comprou, não é porque não sabia se ia fazer bem. Porque são incompetentes. Não! Eles são competentes pro crime. É um bando, é uma quadrilha. Quem governa o Brasil hoje é uma quadrilha de ladrões. A gente tá falando de algo que é muito simples de entender. Roubaram o dinheiro da saúde, por isso o povo não teve vacina, por isso o povo morreu. Morreu. Né? A corrupção mata, como tá dizendo aqui. Exatamente isso. Mas não para por aí. Ontem, nós tivemos acesso, todos nós brasileiros, tivemos acesso a mais uma denúncia. Agora não mais na Covaxin. Não mais na Covaxin. Não mais somente através da Precisa. O próprio Luiz Miranda, deputado bolsonarista ligado à base do governo mesmo, que foi na CPI, o deputado Luiz Miranda, ele disse o seguinte, que foi procurado por um lobista conhecido em Brasília, o senhor Aziz, ligado a quem? Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, líder do governo Bolsonaro, e foi oferecido a ele uma propina de 6 milhões, para que ele não atrapalhasse, nem ele nem o seu irmão, não atrapalhassem a compra da vacina, da Covaxin, vacina indiana. O próprio Luiz Miranda. E sabe o que eu acho curioso, gente? Sabe o que eu acho muito curioso? Ninguém desmente. Eu não vi o Ricardo Barros. Aliás, ontem eu cobrei. Ricardo Barros, vá ao microfone, fale. Esse silêncio de vocês é cínico e criminoso e violento. Pois bem, essas pessoas não negaram. O presidente Bolsonaro, né, que adora ir para a internet falar um monte de bobagem, ele não foi dizer que o Luiz Miranda está mentindo. Alguém de vocês viu o presidente Bolsonaro ir ao ar dizer o que o deputado Luiz Miranda está dizendo é mentira. Ele nunca me disse isso. Bolsonaro não falou. Por que que Bolsonaro não está desmentindo o deputado? Por que que o Ricardo Barros não está desmentindo o deputado? E não desmentem porque aconteceu. Porque é verdade. Porque, lamentavelmente, o que o Luiz Miranda está dizendo é verdade. É isso. Pois bem, o mais importante é o seguinte. Isso voltou a nosso conhecimento mais grave. Na compra da vacina AstraZeneca, na compra da AstraZeneca, não estou mais falando da Covaxin, na compra da AstraZeneca, houve uma proposta do senhor Roberto Dias. Quem é Roberto Dias? Funcionário de confiança, cargo de confiança, indicado por Ricardo Barros. Ele é uma... O Roberto Dias foi demitido ontem no Ministério da Saúde. Ele teria se encontrado num shopping de Brasília com um vendedor, com uma pessoa importante da oferta da vacina AstraZeneca. Eu tomei AstraZeneca. Muitos de vocês tomaram. Essa pessoa, que vai depor na CPI na sexta-feira, ele disse o seguinte. O senhor Roberto Dias marcou um almoço comigo num shopping em Brasília. Eu fui conversar sobre a compra da vacina AstraZeneca, no caso a venda, e ele me ofereceu uma propina de um dólar por dose. Que teria que entrar no esquema, porque pra comprar vacina no Brasil tinha que entrar no esquema. Um funcionário do Ministério da Saúde, ligado ao líder do governo, ligado ao PP, Partido Progressista do Paraná, oferece uma propina de um dólar por dose da AstraZeneca. Olha quem são as pessoas que estão governando esse Brasil, gente. Olha o que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que oferece propina em cima da compra de cada dose, um dólar. Ou seja, a vida da sua mãe vale cinco reais pra esses caras. É isso. A vida da sua mãe vale cinco reais pra esses caras. O dólar na época era 4,99. Ele tá dizendo o seguinte. O seu pai pode morrer se eu não ganhar cinco reais por dólar. Desculpa, mas é um vagabundo. É um negócio de uma vagabundagem humana que não tem mais cabimento. É inacreditável. Agora, esse senhor, Roberto Dias, que foi demitido ontem, porque o Bolsonaro é assim. Demite, eu não sabia de nada. Mas peraí. O Roberto Dias, que foi quem negociou propina. E o cara falou, é só olhar no restaurante tal, na hora tal, no Shopping Brasília que vão ver. Tava o Roberto Dias, tinha um militar e tinha uma outra pessoa. E me ofereceram propina nesse almoço. Por que que uma reunião do Ministério da Saúde pra comprar vacina é num shopping em Brasília e não no Ministério? Que história é essa de fazer reunião pra comprar vacina num restaurante no Shopping Brasília? Pra poder cobrar propina, né, gente? Pra não ser dentro do Ministério. Francamente, que coisa baixa. Que coisa desumana. E isso é o governo Bolsonaro. E ele não sabia, não sabia, não sabia. Você sabe de quem, então? Você não sabe nem dos crimes que seus filhos cometeram, Bolsonaro. Você não consegue desconfiar nem do que falava o Bolsonaro faz. Pergunta pros seus filhos como é que eles compraram os imóveis. Ou você também não sabia? Você não sabia que o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília? Não sabia? Você não sabia quem era o Queiroz? Ou você sabia? Chega, né? Chega de cinismo, né, gente? Mas vamos nessa. Outra coisa. O Roberto Dias, ele ocupou, antes do governo Bolsonaro, ele ocupou um cargo de confiança no governo do Paraná na época que o governo era da esposa do Ricardo Barros, a senhora Cida Borghetti. A Cida Borghetti, mulher do Ricardo Barros, ganhou de presente do governo Bolsonaro um emprego de conselheira na Itaipu. Um salário alto, trabalhando uma vez por mês. Ricardo Barros não é uma pessoa longe do Bolsonaro. O Roberto Dias é uma pessoa de muita proximidade. Roberto Dias, aquele que foi almoçar e que ofereceu propina de um dólar por dose na compra da AstraZeneca. Ocupava um cargo estratégico no Ministério da Saúde, colocado lá pelo Ricardo Barros. O Roberto Dias já trabalhou no governo da mulher do Ricardo Barros. Vamos entender. É isso, o governo Bolsonaro... Olha quem Bolsonaro chamou pra governar com ele. Olha o que é o governo Bolsonaro. Olha, você pode até imaginar que o presidente não sabe de tudo, mas ele tem responsabilidade por quem ele coloca. no Ministério, na liderança do governo. De quem é a responsabilidade? O líder do governo na Câmara, o Bolsonaro não sabia quem era? Ele não participou da escolha? Ele não conhecia o líder do governo? Então é um incompetente? A gente precisa entender o que acontece no Brasil de hoje. A verdade é que a gente sente saudade do período em que nós tínhamos o Zé Gotinha. Hoje, o Zé Gotinha, que salvou a vida de tanta gente, foi substituído no governo Bolsonaro pelo Zé Propina. O mascote do governo Bolsonaro não é mais o Zé Gotinha. É o Zé Propina. Quando eles dizem que não acreditam na vacina, é porque eles querem ganhar dinheiro. Propina. Eles querem roubar em cima da vacina. Não é negacionismo, não. É ladroagem, é safadeza, é banditismo. É um governo de bandidos. Bolsonaro se elegeu fingindo que não era político. 30 anos como deputado, não fez nada, não apresentou projeto nenhum. Era um preguiçoso. Mas ele vendeu a imagem que não era político. Pois bem, não só é político como é político ladrão. Político ladrão. Político ladrão é o que a gente tem há mais tempo no Brasil. É uma categoria que não serve para nada. Ameaça a democracia, ameaça a vida. E neste momento de pandemia, Bolsonaro diz que ele é vítima da pandemia. Que ele não conseguiu governar direito na pandemia. Não, o governo Bolsonaro aproveitou a pandemia para roubar. O governo Bolsonaro não foi prejudicado pela pandemia. Prejudicado pela pandemia fomos nós. Foram os trabalhadores, foram os nossos pais, as nossas mães, nossos filhos. Quem foi prejudicado pela pandemia foi o povo brasileiro. Esse governo Bolsonaro, das pessoas que ele colocou para governar com ele, aproveitaram a pandemia para roubar. Roubaram dinheiro na saúde. Dinheiro que poderia ter comprado a vacina, que poderia ter salvo a vida dos nossos amigos e amigas, foram roubados. É disso que se trata. Enfim, gente, eu tentei aqui, nesses minutos, esclarecer quem é quem nesse processo. Ainda tem muito mais. Os depoimentos da CPI são muito importantes. A CPI está prestando um serviço muito importante. Gostei aqui. Depois do Zé Gotinha, o Zé Graninha. É isso, o Zé Graninha, o Zé Propina, seja o que for. Mas, enfim, vamos sempre esclarecer, vamos sempre manter informado o que está acontecendo, nosso papel em Brasília. Hoje, tem a entrega em Brasília do Super Impeachment, que é uma reunião de todas as denúncias contra Bolsonaro. Sábado, tem ato nas ruas. Sábado, dia 3, tem ato nas ruas contra Bolsonaro. E agora, mais do que nunca. Derrubar Bolsonaro é salvar a democracia, é salvar as vidas. Um governo de ladrões não pode continuar nesse Brasil. Obrigado, gente. Saúde para vocês. Boa quarta-feira.